Fala pessoal, eu sou o Agassi, tô aqui com mais Hogwarts da HC, na nossa, nosso, nosso quintal aqui, né? A gente tá continuando exatamente onde paramos e vamos ver o que mais de surpreendente a gente tem com relação às criaturas. Vamos conjurar um TA encantado, cadê? Imagina a conjuração, esse aqui é o da alteração, o do cálice aqui é a conjuração. Então vamos fazer um TA encantado pra ver o que que a gente pode fazer com ele. É uma ferramenta, um TA encantado, mesa de descrição, olha só, mano, outra ferramenta aqui, TA encantado. Então eu quero ele mais branco mesmo, o problema é que daqui a pouco não vai ter onde colocar ele. Aliás, acho que a gente já não tem onde colocar ele. Pra que lado que eu mexo com o TA, mano? Vou botar ele aqui assim porque aí a gente não tem erro. Bem que, deixa eu tentar, vou botar assim, talvez ele esteja errado, mas tudo bem. Branquinho, vai. Aqui, ó. Boa. Show de bola. O que foi, hein? Adicione um atributo ao item de roupa. A gente tá aprendendo como é que faz isso com os equipamentos que a gente ganha lá dos animais fantásticos. Então vamos interagir. Equipamento apresenta uma estatística primária, padrão de ataque ou defesa. Materiais mágicos podem ser usados no TA para adicionar e atualizar uma estatística secundária ou aplicar atributos ao seu equipamento. Várias pequenas melhorias podem gerar um momento significativo no poder de combate. Novas criaturas podem ser resgatadas em toques de criaturas ou desbloqueadas em missões. Novas receitas de atributos podem ser coletadas em acampamentos de bandidos. Olha, curioso. Então, gente, é basicamente uma customização aqui do nosso roupinha. Eu vou ver a melhoria aqui. A gente pode usar um pelo de bezerro apaixonado e aumentar a defesa em mais seis pontos. É o que eu vou fazer aqui porque o jogo tá mandando um atributo ao item da nossa roupa. Mas normalmente nos RPGs, eu não sei vocês, ó, pode ir de seis pra dezoito. Esse tipo de mecânica aqui, ela costuma funcionar muito melhor com os equipamentos endgame, que é aqueles equipamentos finais que você pega e aí você upa eles a outro patamar. Normalmente não é tão eficaz assim, ou até é, mas é desperdício de material quando você tá fazendo em armadura, tipo, de level baixo que você vai trocar rapidinho depois, ok? Adiciona um atributo. Ai, mas eu adicionei um atributo ao item de uma roupa, mano. Meu Deus. Deixa eu ver se eu boto aqui mais um. Visualizar atributos, tá? Então temos aqui, abrasador. Ah, pode crer, porque ele tá ali no antiveneno. Então a gente vai usar o pelo de confoso. Talvez a gente tenha usado antes, feito o negócio sem querer. Deixa eu ver, temos atributos aqui, descobertos, aumento o dano ao usar incêndio. Ali, ó, reduz o dano causado por aranha. Esse aqui a gente já tem, acho que já é bom. Inclusive eu vou ver se tem, ó, nenhum atributo aplicado. Então vamos botar aqui, ó, aumentar o dano pra gente botar incêndio. Pelo de profoso, colocamos aí, eu acho que foi. Isso ficou ótimo. Melhor mostrar ao Dick. Bom, tchau, Dick. Você usou o tear encantado. Cadê o Dick? Dick! Ali, ó, ele tá ali, ó. Muito bem. Como estamos, Dick? Eu usei o tear encantado, Dick. Maravilha! Com o tear vou poder encantar minhas roupas com magias ainda mais poderosas? Sim! Quando resgatar criaturas ainda mais poderosas. Por enquanto, Dick sugere que você explore o viveiro e conheça as criaturas que já resgatou. Obrigado. Agradeço pela ajuda, Dick. Muito bem. Geralmente é melhor usar o tear com, tipo, sei lá, roupa lendária quando tiver um level máximo. Não sei se o jogo tem um level máximo. Sei lá, level 30. Aí começa a pegar os equipes de level 30. Aí a gente usa essa mecânica pra poder levar a outro patamar. Costuma ser assim tudo quanto é jogo. Não sei se vai funcionar aqui. Tipo, dá pra poder upar, mas você fica gastando material num troço que daqui a pouco você pega um equipamento melhor e troca. Então, não sei. Mas melezura, mano. Fizemos a missão do Dick. Agora a gente precisa progredir com a nossa história, ó. Encontra-se com o Sebastian em Feldcroft. É uma coisa que eu tava querendo muito fazer, porque ele cita a irmã dele e parece uma das missões mais interessantes. Aqui ela tá doente. Essa questão da gente poder ajudar ela e tudo mais pode ser uma missão bem legal que fala com o nosso coração aí, né, mano? Então vamos aí pro mapa do mundo. Vamos ver onde que é Feldcroft. A gente já veio até metade do caminho aqui. Nossa senhora, mano. A gente vai pros confins do mapa, maluco. A gente vai ter que começar aqui, ó. O mais longe que a gente veio havia sido, salvo engano, aqui. Cambridge. E aí tem uma prova de Merlin ali. Então a gente vai fazer o festival pra Cambridge e vamos viajar até aquele local usando essa vassoura. ativando os pontos verdes que estiverem no caminho, porque é sempre bom. Já que a gente vai lá de uma vez, é bom que a gente... Ó, tá de noite. Deixa eu ver, deixa eu vender aqui. Aproveitar essa moça. Foi aqui, a gente veio aqui entregar a parada pra ela, né? Aquela pessoa, Fátima Lawang, gente fina. É pior que ela tá tratando a gente bem, mano. Olha que legal. O que a senhora tem pra vender? Na verdade, eu quero vender coisa pra senhora. Eu sou um menino negociador aqui. Vamos vender essas paradas porque a gente libera slot. Libera espaço na mochila e... Opa, esse aqui é um cachecol de navegador que é bom. Vamos trocar o nosso, inclusive. Não vou vender ele. Show. Depois que a gente pega mais material, a gente troca o nosso cachecol. Então agora, mano, 1.258 de distância. Dá pra voar nesse vilarejinho aqui, belezura. Não é tampado, bloqueado igual Hogsmeade. E a gente vai voar à noite. É uma coisa que me causa uma alegria. Eu acho lindo, mas eu acho solitário também. Não sei vocês, tem balão pra estourar aqui também. Vamos lá, vamos tentar ficar de olho. A gente achar aqui a borboleta ali. Vários ícones pra gente poder explorar. Caso você esteja de bobeira aí. Pra poder visitar as paradas do mundo aberto. Mas vocês fazem 100% nos games, gente? Comenta aí. Vocês gostam de platinar e fazer tudo que o jogo tem a oferecer? Eu, pessoalmente, não gosto. Eu termino a história, pra mim acabou o jogo. Porque platina, pra mim, é... Transforma numa tarefa muito... Às vezes irritante. Eu tenho um negocinho, assim, desse negócio de buscar os itens escondidos. Que vai me dando uma agonia. E eu vou ficando... Se aí eu começo a detestar o jogo. Se eu platino o jogo, eu termino a experiência odiando o game. Isso sou eu, tá, gente? Obviamente que eu acho muito legal a galera que platina. Acho que as platinas, elas aumentam a vida útil do jogo. Adicionam um monte de coisa legal, né? Desafios e coisas do tipo. Mas eu, pessoalmente... Peraí, por que que eu tô... Pausa aí. Por que que eu tô parado? Aqui, isso. Eu, pessoalmente, não sou... Um platinador, não. Eu termino a história e já era. Aqui atrás tem um... Vou definir o destino aqui, que foi mais fácil. Ali, ó. Só marcar no mapa pra gente já... Pegar perto desse ponto verde aqui. Qualquer coisa se a gente precisar vir. A gente, né? As casinhas interessantes aqui, inclusive. Ó. Cadê a porta dessa casa? Tá amanhecendo. Dentro da casa? É, dentro da casa. Aí, ó. Oi, We Got Speech Week. Eu entrei nessa casa meio sem querer. No que foi? Algum problema? O Andes são o problema. O bando do Rainrock. Aquelas criaturas me emboscaram. Nada mais é seguro. Preciso de alguma coisinha pra me defender se encontrar eles novamente. Uma poção máxima seria perfeita. Não faço caridade. Nossa, que patético, mano. Nossa, que ridículo. Não tenho nenhuma aqui. Talvez você consiga em Hogsmeade ou em algum vilarejo. E ser extorquido pelos cinzais? Não, obrigado. Se você não me ajudar, então eu terei que dar a cara a tapa, não é mesmo? Do nada a gente entra na casa do cara e fala qual o problema? Ah, não sei se isso aqui é tipo uma missão paralela ou se é simplesmente entregar uma poção máxima pro cara. Mas a gente realmente não tem. Se tivesse, entregava pra ele. Deixa eu ver aqui um outro ponto que a gente vai. Ó, já estamos na metade do caminho. O próximo ponto vai ser Irondale. ó, um outro vilarejo aí que fica mais pra frente aqui seguindo a rota. Mas eu vi aqui também que temos uns vagalumes, mano. Mas será que é a tarefa do Merlin? De ficar levando os negócios e tal? Bom, estamos naquela fase do jogo onde a gente saiu num lugar que a gente nunca explorou antes e estamos buscando fazer a exploração. Então os negócios diferentes estão aqui também, ó. De repente ajuda a gente na craftagem. Isso se a gente... Ovo de cinzal. Se a gente começar a comprar os... As receitas. Eu acho que deve compensar depois a gente compra as receitas de poção, os negocinhos assim. Eu acho que é melhor do que ficar comprando a poção à medida que a gente vai explorando mais e tal. Não sei. Vamos vendo. Ó a moinha, que bonito. Eu quero ser um bruxo, mano, velho. Ficar velho. E aí eu voar na vassoura e voar e tipo assim no escuro à noite a cidade tá aqui. Aí a gente passa falando... E vai embora. Tipo o bruxo doido. Eu acho que ia ser muito legal, cara. Um fim de vida assim. Atazanando os jovens. Para a filha. Aí, passamos em... E agora a gente vai para o próximo vilarejo. Cara, é meio longo isso daqui, né? Vou verificar no mapa aqui se a gente tá no caminho certo. Agora eu vou botar esse outro ponto aqui que a gente vai... Vai liberando os pontos todos no nosso caminho. Ali, por exemplo... Marco-íris, mano. Deixa eu ver. Passarinho verde ali, ó. Para poder ser capturado. A gente já fez a captura. Aqui tá cheio deles. Dedo duro. E aí, mano? Aqui, ó. É ninho de dedo duro aqui. A gente chequei em Hogsmeade para poder conversar com a moça também, né? Vou fazer... Quando a gente chegar na cidade eu vou pegar a fogueira e ir lá em Hogsmeade para ver qual é a dos bichinhos que eu tinha esquecido. E depois a gente pega a fogueira e vai para a missão. Se tudo der certo, assim mesmo. Olha lá a tarefa do Merlin. Acerte o inimigo e vão descendo. O que é isso? Ah, aqui, ó. Aqui vem o negócio que a gente não pode usar a vassoura. Não sei por quê. Não sei onde que é ali. Mas também não tô interessado em saber nesse momento, não. Porque a gente veio para uma área. Olha que lindo, mano. Lindinho. Será que eu posso voar pelas... Coisas que sem bater e morrer? Ó. A gente é brabo, hein? Boa. Catacumbas de Feldcroft. E parece que tá cheio de inimigo ali. Não é não? Boa que tantão. Mais uma tarefa do Merlin ali. Será que rola a gente fazer? Que surpresa agradável. Malva! Ó, os caras tão brigando ali, mano. Inférios e aranha. Ó, os inimigos se batendo, mano. Que engraçado. Vamos ver o que que tem de diferente aqui. Carefa do Merlin. Vocês tão vendo alguma coisa? Ó, tem um daquele ali, ó. Será que é de ficar buscando... Os vagalume? Matem aí, mano. Eu não vou... Coisar aqui, não. O que que é isso aqui? Inclusive, né? Vamos mexer de volta aqui nas nossas magias. Colocar essa aqui. Colocar... Talvez aqui o mesmo. E aí, pela primeira vez, mano. Eu vou mexer aqui, ó. Vou fazer um esquema. Descendo. Inferno. Vou deixar o... O Levioso aqui. Porque depois se a gente aprender outra amarela, eu troco. Que aí a gente tem, tipo, uma variante de cada, sacou? E vou botar aqui também o... Desilusão. E aí, em cima, a gente vai botar o... Lumos. Aí, a gente vai variar. A mesma cor, só que com magias diferentes, ó. E a ideia é quando pegar o amarelo, trocar ela ali. Que aí vai ficar top. Beleza. Só de bobeira mesmo. Deixa eu ver o que a gente pode fazer. Não levita. Não tira do lugar. Lumos. Acho que você não sabe com quem está lidando. Com o Fringo. O Gofringo quebra. Parece que foi, hein? Então, será que a gente vai ter que achar mais um desses... Sei lá, obeliscos por aqui pra fazer a tarefa do Merlin? E pega as pedras da lua. Pedra da lua, se você usar no Clefairy, ele evolui, sabia? Sacanagem. Bom, a gente achou o primeiro e quebrou. Geralmente, mano, essas tarefas do Merlin, quando a gente olha de um, a gente tem que ver o próximo. Tá rolando briga aqui, né? Eu acho que deve ser esses inferiores que devem ter matado as aranhas. Porque, querendo ou não, eles são imortais, né? Se não botar fogo neles. Ah, não. Com o Fringo. Você vai se arrepender de ter vindo. É Goblin? Você se acha muito sacanagem. Aqui. Levioso. Com o Fringo. Isso. Era o Zava 17. Ele tá vindo aqui, mano. Você como o besouro da melancolia. Isso, o Levi tá aí, mano. Ui. O que é isso? É um gnomo. Guerreiro duende. Eu vi duendes. Primeiro duende que a gente enfrenta, então. Tem Goblin, tem duende, tem... Sei lá. Primeiro... Talvez um derrote duende dessa região. Não sei. Pedor dos mortos. Ótimo item pra gente pegar também. Bom, ali a gente pegou o primeiro. Vou usar um... Revelio. Revelio é o segundo aqui. Belezura. Revelio. E agora... Revelio. Deixa eu ver se com o revelio... O nosso revelio... Super... Distante. Mais um fedor dos mortos aí, não. Presa de aranha. Revelio é alguma coisa. Hum... Ali tem a fogueira. Então tô vendo um negocinho azul por aqui, velho. Mais dois a gente já destruiu. Deve ter um terceiro em algum canto, mano. Tem mais itens ali, ó. Cheio de item aqui. Suco de tolete. Ó lá, ó. Que nem Elden Ring achando as cavernas avulsas aqui, mano. Que caverna é essa aqui? Do nada. Lumos. É melhor investigar. Melhor investigar, mano. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui não, mas ó. Revelio. Cavernosa. Confrindo. Vai. Revelio. E esse buraco aqui, maluco? Será que é pesca? Ó. É tipo um ponto de teleporte, então. Iten de rosto não identificado. Do nada assim? Só pra isso? Revelio. Confrindo. Revelio. Tô tentando ver se tem mais alguma coisa pra fazer aqui, mas... Muito trabalho, ao meu ponto de vista, dos desenvolvedores, de fazer uma caverna inteira pra gente mergulhar isso aqui, a não ser que esse item seja baita lendário, hein? Hoje a gente revela ele aí pra ver o que que é, do que se trata, do que se alimenta. Olha. Ui. Não consigo andar. Confrindo. Olha lá. Ah, a explosão. Ele só afasta. A luz, talvez. Ah, a luz afasta, mano. Ok. Eu não tava conseguindo andar por conta daquelas... Aqueles negócios ali. Mas aí a luz do Lumos funcionou. Bom, bom que dá pra explorar, né? Boa. Um pouco de tolete. Tá. Vamos manter o que a gente tem aqui. Revelio. Tudo isso pra fechar a tarefa do Merlin, hein? Mais cabeças de cogumelo saltitantinhos. Talvez role da gente pegar a vassoura, mano. Vamos achar aqui e dar uma olhada por cima. Ali, ó. Acho que eu achei. Será? Será que é esse aqui? Confrindo. Bom, teoricamente... A gente já estourou? Quatro ou mais? Será que são cinco? Cinco? Baúzão aí pra nós. Item de costas não identificado. Ok. Revelio. E além daqui, mano? Ali tem outro. Não, mas ali é a fogueira. Dá uns negocinhos e fica procurando isso aqui, mano. Misterioso e meio perturbador. Confrindo. Eu falo assim, principalmente porque eu tô gravando, sabe? Se eu não tivesse gravando, eu ficava rodeando a tarde inteira procurando. Parece que tem mais cogumelos ali. R$28. Mais um monte de cogumelo saltitante por aqui. É certo que eles realmente saltitam, né? Belezura, mano. E aqui tem um baúzinho também, eu acho. Um uniforme despojado com um sweater. Ok. Daqui a pouco a gente equipa essas paradas. Aí a gente faz um momento equipão. Revelio. E equipa tudo junto, misturado de uma vez só. Não é como se a gente estivesse necessitando dessa parada aqui. Deixa eu ver daqui de cima, talvez. Ó, do lado de lá, ó. Ui. Oi. Então, pelo visto, eram cinco e não três. Curioso. Mas foi bom que a gente pôde explorar essa área um pouquinho. Vamos até Feldcroft. Trezentos metrinhos só. Deixa eu ver onde que a gente tá agora, mano. É, agora é Feldcroft mesmo. Estoura os bonões, né? Já tamo aí. Por isso que eu não fui chamado por tipo de quadribol. O que a gente já sabe disso? Já descobri quem são meus amigos, né? São cinco sempre. Boa. Mais balões estourados. Revelio. Quem são aqueles ali? Guerreiro duende. Levionso. Alguém é... Quem você pensa com? Akio. Com frigo. Me pegar o item e me lastrou. Levionso. Akio. Akio puxou os dois. Não vou parar a... Tarde demais para descobrir os erros dos seus atos. Boa. Dá para capturar uma ovelha? Vamos ver. Nenhuma criatura selecionada. A ovelha não é digna de ser criatura, mano. Palhaçada, hein? Tudo bem. A gente tava com o quê? Com... Às vezes é bom simplesmente você pegar um jogo de mundo aberto e sair por aí fazendo... Olhando e fazendo as missões que aparecem no caminho. Ao boi também não, né? Só não tem cachorro nesse jogo. Eu ia dar uma nota 9 de 10 para ele, mas a ausência de cachorro foi tamanha que eu vou dar uma nota 2 de 10. Por conta de não ter cachorro. Claramente, uma análise extremamente não apaixonada e feita assim. Muito bem feita. Era 9 de 10. Não vi cachorro. É 2 de 10, ok? Botem cachorro no Hogwarts da RC2. Vamos ativar o negócio verde aqui, galera. E vamos conversar. A menina tá bem longe de Hogwarts mesmo. O Infelt Croft ali, ó. Me alegra fazer parte dele. Feliz, Inácia. Fico feliz. Aire aí. Conseguiu. Demora é ir, mano. Demora é chegar aqui. Não aproveitando a vista? Estou dando uma olhada. Feldcroft está muito diferente agora. Ninguém se sente seguro aqui desde que os apoiadores de Rainrock se interessaram por aquele castelo ali, o castelo de Hookwood. Vixe. Meu tio Salomão é um ex-auror e não quis investigar, mesmo depois da Anne ter sido amaldiçoada por um deles. Vixe. Provavelmente com uma varinha. Ouvi um duende chamar bruxos de portadores de varinhas. Duendes não podem portar varinhas? Exatamente. Por isso estou atrás de respostas. Se eu quero curá-la, tenho que entender o que aconteceu antes. A Anne sempre foi a mais travessa de nós três. E isso porque tinha ainda o Omnis e eu. Espero que uma visita surpresa com uma amizade nova de Hogwarts dê uma animada nela. e traga de volta a Anne que eu conhecia. Vem. Vamos para a casa do meu tio. Eu esqueci de ir ao Hogsmeade. Então vamos para a casa do seu tio. Onde é a casa do seu tio? Você pode me levar, fazendo um favor? Feldcroft já foi um lugar bem melhor. Com o bando do Rainrock andando por aí, todo mundo dá um jeito de se esconder. Feldcroft já foi um lugar bem melhor. Tem tipo uma, duas... Quatro casas, mano. E um castelo quebrado. O que é isso aqui no meio? Revelio. O poço de Feldcroft. O poço de Feldcroft secou cerca de 400 anos atrás durante uma grande seca. Infelizmente, muitos morreram com isso, incluindo um menino cujo pai se recusou a falar durante anos após o ocorrido. Diz a lenda que tudo foi salvo quando um grupo de bruxas e bruxos benevolentes usou uma magia poderosa nunca antes vista para restaurar a água na região. Opa! Será que é os nossos parça restaurador de coisa, mano? Aqueles bruxos lá que chegavam, faziam... Melhoravam o mundo? Ou achavam que melhoravam? Revelio. Acabei de chegar na cidade e começam a sumir coisas. Quem foi, será? Arromba a tranca. Só que... Olha que curioso. Quando a gente passava pelas portas, tava lá, tranca, tranca. Fala, pô, quando a gente conseguir a magia de tranca, vai ser top. Aí a gente conseguiu a magia de tranca. E não é top, sabe por quê? Porque todas as trancas são tipo level 2. Cascol lavandário. E aí a nossa magia de tranca é inútil. Então a gente continua tendo essa sensação de que a gente é um lixo. Vai lá, leva nós. Essa coisa aqui. Chegamos. Minha irmã deve estar lá dentro. Vamos finalmente conhecer a Anne, mano. Ai, ai. Ahá! Sebastião! Onde você... Isso é o que eu tô pensando? Já falamos disso, garoto. Ei! Figueiras cáusticas não revertem maldição. Nada reverte. Quanto antes você aceitar a realidade, melhor. Mas ainda não tentamos de tudo. Isso não tem cura! Quando você vai aceitar isso? Nunca! Eu jamais vou aceitar isso. Olha o que você fez. Tene, sinto muito. Saia! E eu queria ser apresentado por ela. Acho que agora não é um bom momento, né? Infelizmente. Lamento que tenha visto isso. Se não se importa, preciso de um tempo sozinho. Pobre Sebastião. Não foi o que ele esperava. Ô, Sebastião. Sua calça tá meio estragada, Sebastião. Arruma sua roupa, Sebastião. Olha isso, Sebastião. Ô, Sebastião. Eu sei que você ficou abalado, mano. Mas olha isso, mano. Ô, Sebastião. Tem coisas que abalam não só a gente, mas a nossa roupa também. A roupa dele ficou invertida depois dessa falta de educação que a gente viu. Que tistreza. Que tistreza, Sebastião. Que tistreza. Bom, a gente pode entrar na casa também? Olha com a Annie e o Salomão. Eu posso invadir a casa do cara depois desse pito todo, mano? Conversar com eles? Me desculpe por antes. Essas crises de dor são difíceis de lidar. Revelio. Tadinho. Primeiramente, eu vou chegar aqui e vou, né, tricar nas cartas. Querida Annie, Hogwarts não é a mesma sem você. Bom, o Sharp continua deplorável, mas você me entendeu. Espero que esteja se sentindo melhor. Sebastião. Sempre tem um professor que ninguém curte, né? O Sharp é o Snape da vez. A galera fica, ah, Snape. Uma carta de Annie e Salomão para Sebastião Salomão. Sebastião. Esse kit de poções é meu, não seu. Largue as minhas coisas. Annie. Revelio. Revelio. Deixa eu ver se eu posso mexer mais na casa. Acho que não. E esses inimigos ali, mano? O que é isso ali, mano? Espera aí. E esse trem aqui? Ah, que susto, maluco. Uns bonecos de treinamento. Caraca, quatro coisas paradas assim na porta da casa? Olha aí, perdemos. Fala. Aquele menino vai me deixar louco. Com licença, senhor Salom. Ah, sim. Você conhece o Sebastião. Peço desculpa em nome do meu sobrinho. Ele não sabe a hora de parar. Ele acha que pode ajudar a Annie, mas... Não há nada que possa ser feito por ela. Ah, agora chega o colega dele. Tem que haver um jeito. Talvez o senhor só não tenha encontrado a cura ainda. Ah, você é igual ao Sebastian. Acha que sabe mais do que os médicos do St. Mangos. Os médicos nem sempre sabem de tudo, senhor. Sebastian está determinado a encontrar uma maneira de ajudar a irmã. Se há uma cura, ele vai encontrar. Sua fé em Sebastian está equivocada. Algum tipo de magia das trevas amaldiçoou Annie. E os duendes não vão se explicar tão cedo. É crueldade alimentar as esperanças dela. Só nos resta manter Annie confortável e ficar longe dos apoiadores. Esperança pode ser algo bom. Com todo respeito. Mas esperança pode fazer bem a Annie. Você tem um bom coração, mas sei o que é melhor para Annie e para o Sebastian. Eles são tão teimosos quanto o meu irmão. Principalmente o Sebastian. Se quer mesmo ajudar, certifique-se de que Sebastian faça o que deve ser feito. E não o que ele quer fazer. Ele não faz ideia do mal que pode causar se não parar. Espero que se lembre do que eu disse. Tenha um bom dia. Eu entendo o lado do Sebastian e tal, né? De querer ajudar, de acreditar. Olha lá, ele está até sem calça ainda. A calça dele está meio zoada. Coitado, ele ficou tão sem norte. Olha lá. Olha que tristeza, mano. Você olha de longe assim, dá uma tristeza. O cara virou a roupa assim. Está meio abalado, né? Eu entendo o nosso lado, que a gente quer ajudar, de esperança. Mas eu entendo o lado desse cara aqui também, digamos, que se ele for um cara bom. Que é um cara que se conformou. Os médicos já tentaram tudo. E aí ele fecha um pouco a esperança e tenta preservar o que resta. Então, assim, não tem lado certo e errado nisso aqui, não. Nenhuma das respostas ali eram corretas ou não. Eu fui do lado da esperança. Mas se eu tivesse escolhido o outro lado também, eu entenderia completamente. Não sei o que vocês pensam disso, mas é como eu penso. Fala aí, Ancelon. Tá tudo bem, An. Não queria te incomodar. Não é incômodo nenhum. Eu tô bem. A dor da maldição vem de repente e com certa frequência. Não é culpa de ninguém. Aliás, muito prazer. Então foi você que chegou no quinto ano. Sebastian me contou. Sou sim. Conheci Sebastian no duelo animado na aula de defesa contra as artes das trevas. Ai, querida professora Hackett, ela é uma bruxa poderosa e sabe lidar bem com alunos como meu irmão e como eu. Eu sinto falta de Hogwarts, mas Feldcroft não seria tão mal se não andasse tão melancólica. Duendes no castelo, meu tio e Sebastian brigando sempre que ele volta pra casa. Aqui já não é mais um lar tão acolhedor assim. Sebastian falou algo sobre o seu tio ser um ex-auror, mas que ele se recusou a ir atrás dos apoiadores de Rembroke. Admito que eu não esperava que ele fosse ficar tão bravo quanto ficou. O tio Salomão tá desapontado com o que aconteceu comigo e com o Sebastian por achar que ele pode dar um jeito. Eles só querem o meu bem, eu sei disso, mas o meu tio tem razão. A maldição não pode ser quebrada. Posso sentir. Sebastian não pode aliviar minha dor. Tente colocar isso na cabeça dele. Sebastian já se decidiu, não posso tentar. Isso depende somente do Sebastian e parece que ele já se decidiu. Só espero que ele perceba logo que não há cura. Tô ficando cansada, melhor repousar um pouco. Obrigada pela visita. Pô, agora eu queria curar ela, mano. Precisa chegar como o Sebastian está. Será que ele já vestiu a roupa certa, mano? Tô preocupado com ele. Essa talvez seja a missão. Fala, ah, como é que ele tá, mano. Essa talvez seja a missão que eu tô mais envolvido. Por que ele não me escuta? Ela é minha irmã. Tudo bem com você, Sebastian? Agora você entendeu o que eu passo. Desculpe pelo meu tio. Ele tentou fazer o que é certo. Ele ficou irritado, mas só estava tentando fazer o que acredita ser o melhor pra Anne. Ele está sempre bravo. Ficou assim depois que meus pais morreram. Com a Anne ferida, ele ficou ainda pior. Como se me culpasse de algum modo. Ele me chama de filho do meu pai. Como se fosse um insulto. Só eu que tento ajudá-la. Ele simplesmente desistiu. A Anne e seu tio parecem estar mesmo convencidos de que nada mais pode ser feito por ela. Eu me recuso a acreditar nisso. A dor da Anne é mais do que física. Mudou ela totalmente. Eu sinto falta da minha irmã. E eu vou trazê-la de volta. Vem comigo. Tenho que mostrar onde tudo aconteceu. Vamos lá. Vamos descobrir. Vai que tem mais de ânsia estar envolvida lá. Os apoiadores de Rainrock são capazes de qualquer coisa. Não devemos subestimá-los. Vai lá, mano. Viu? A roupa dele até voltou ao normal quando ele está... Um ser humano motivado se veste corretamente. Eles estavam escavando alguma coisa. É bug ou magia? Ó, tá bom. Lá em cima. No planalto. Foi lá que amaldiçoaram a Anne. Por aqui. Ixi, ia ser da hora se a gente visse alguma parada de magia ancestral ali, hein? Vai dar pra quê? Eu ia atirar, ô Sebastião. Não precisava quebrar o jarro pisando, né, mano? Poxa. Açãs em duelo. Fim de apoiador aí. Rainrock sabe o que está fazendo. E é uma honra fazer parte do seu plano. Deixa eu testar um esquema. Pera aí. Lumos. Não, Lumos, não. Lumos, não. Lumos, não. Pera aí. Alguém está aqui. Ush. Ah, já perdeu. Incendio. Depulso. Levioso. Incendio. Desce que eu estou com o incêndio, né? Não estou... Não. Vai pagar a curia. Ah, temos mais um duende, mano. Vamos embora. Vem, salvaça. Não vai demorar muito. Vamos tentar pegar os caras... Ah, fé. Já me viu, mano. Vamos lá. Incendio. Não, saca. Boa. Vai ter que ter briga... Pesada. Ganha, Duendes. Boa. Magia, mano. Ela continua com o down, pelo visto. Oh, meu Deus. Quem é que está me atirando? Ah, uns de longe ali, ó. Os stealth deles, hein? Oh, meu Deus. Desses atrás, hein? Ah, dá para jogar o incêndio igual o frigo. Isso aqui já era. Incêndio. Levioso. Defunto. Ah! 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 Com o frigo. Com o frigo. Com o frigo. Quê? Caralho. Cadê o cara? É velho. Com o frigo. Akio. Levioso. Você cometeu o seu último erro. Hum... Parece que cansou. Akio. Vem, vem, vem. Com o frigo. Vem, vem, vem. Seus truques de mágica não me tiram atrás. Ah! Não vou parar na série. Com o frigo. Akio. Levioso. Uh! Meu Deus, mano. Começou os caras do nada aqui nas costas. Akio. Com o frigo. Ah! Ó. Com o frigo. Akio. Agora o nosso confrigo está... Atacando a mais. Não vai parar de rir, mano. Ok. Agora eu tô achando que ia encerrar. Hum! Mais, mano? Levioso. Akio. Estou na batalha na 5ª Guerra Ninja. Hum! É. Foi tomada. Achei que eu tinha perdido. Eu confesso. Foi bem mais do que eu esperava. Eu tentei avisar você. Revele-o. Agora acabou, né? Caraca, maluco. Do lado da cidade, inclusive, os caras, mano. Poxa. E aí? Olha que o Sebastião. Aqueles apoiadores provaram do próprio remédio. Concordo com você. Tudo aconteceu aqui. Sentimos cheiro de fumaça no meio da noite. Quando olhamos pra fora, as chamas estavam vindo desse imóvel. Antes que meu tio e eu pudéssemos impedi-la, Annie saiu correndo em direção ao fogo pra ver se havia feridos. Ela deu de cara com uma horda de duendes tentando apagar as chamas. De repente, uma voz gélida falou de algum lugar da fumaça. Crianças devem ser vistas e não ouvidas. E houve uma explosão ofuscante. Eles nem deram chance dela correr. Parece uma reação forte demais para uma criança que estava apenas de passagem. O que estavam escondendo? Exatamente o que eu penso. Pode ser como pegar giragiras, mas continuo achando que tem alguma coisa aqui que me leve à pessoa que amaldiçoou a Annie. Pode ser a única maneira de descobrir que tipo de magia a feriu e me ajudar a achar uma cura. Você pode ter razão. Os apoiadores estão por toda parte, mas parece que se concentram aqui. E é provável que estejam escondendo algo. E no castelo de Rockwood. Vamos dar uma olhada por aí? Já tamo aí, né? Parece que velho. ...param o acampamento aqui por um motivo específico. Eles têm estações pra tudo. Eu soube que escavações de duendes como essa estão surgindo por toda a parte. Hum. É estranho o Ministério não estar agindo mais. Apoiadores de Renrock, sempre armados e prontos pra lutar. Um real, mano? Isso é item que se coloca no chão? O cara gasta mais trabalho pra colocar o item no chão do que... ...o que ele gera de alegria na gente, cara. Reveio. Poxa. Deixa eu ver aqui dentro. Cartola, caminhãozinho. Falando nisso, a gente tem que equipar nossos equipamentos. Procurei por pistas na propriedade. Mais? Um treco ali, ó. De quem era essa casa? Ela tá abandonada desde que vim pra cá. Dizem que já pertenceu a alguém que ensinava em Hogwarts, séculos atrás. Mas é tudo que eu sei. Ixi, será que é a da Morganac? Sei lá. Eu... Nada me tira da cabeça que a Morganac é do mal, mano. Ela deve ter olhado assim, ficado vislumbrada com a magia ancestral. E deve ter falado que quer ajudar todo mundo e ido por um caminho mega sombrio. Será, mano? Que falou que era algum professor de Hogwarts antigo e tal? Não sei de onde que ela era. Alguns magos já vieram aqui arrumar a água do lugar. O líquido lançou a Gazorrock Homes. Sebastien, vem aqui. Ó lá. Acha que o fogo danificou isso na noite em que a Ayn foi amaldiçoada? Pode ser. Mas pra mim tá parecendo que foi intencional. Hum. Será que esconderam o rosto? Da pessoa? Compringo! Não dá pra ver se é um homem ou se é uma mulher. Tô sentado ali. Tá bom. Eu só tenho a parte de baixo, assim, não dá pra ver no meu rosto, não vê nada. Enfim. Ó, tem mais coisa pra lá. Sebastien, já vi isso antes. Ó, ó lá. A casa, o poço, a vista. É na visão. O que é que você fez isso? Quando? Eu vou explicar. Só espera um pouco. Os maguinhos chegaram fazendo... Ui! E aí transformaram o negócio em coisas. Caraca, mano. Elementar, meu caro Watson. Sebastião, essa casa pertenceu a uma professora de Hogwarts, centenas de anos atrás. Olha! Quem? O que você... Encontrei uma penceira naquele dia, na sessão reservada, com uma memória que mostrava essa casa. Tinha uma garotinha e uma seca. Os guardiões também me mostraram outras memórias. A garota se tornou uma professora em Hogwarts. Seu nome era Isidora Morganac. Ela era um dos guardiões. Os guardiões? Guardiões de quê? E você encontrou uma penceira na biblioteca? Eu não tô entendendo. Eu sei que é demais pra assimilar. Nem eu sei se eu entendo tudo ainda. E não. Não é como o quadribol. Eles se chamam Guardiões, porque protegem algum tipo de conhecimento. Isso está ligado ao cofre em Gringotts. Deixa eu ver se eu entendi. Rainrock e Hookwood estão atrás de você por causa de alguma coisa que encontrou em Gringotts. Pra onde você foi com uma chave de portal. Você consegue ver rastros de uma magia ancestral que o Rainrock está tentando dominar? E agora tem visto memórias deixadas por Guardiões? Ah, minha casa pertenceu a uma professora de Hogwarts. Ela era uma desses tais Guardiões centenas de anos atrás. Se não te conhecesse, ia achar que estava tentando me enrolar. Muita coisa pra assimilar, né? Quando você coloca dessa forma. O fato é que nós dois temos bons motivos pra vasculhar esta casa. Você quer saber o que aconteceu com a Anne? E eu quero respostas sobre os Guardiões. Caraca, a casa ligou duplamente a história assim, de um jeito. Alguém empilhou isso aqui por um motivo. Está bloqueando alguma coisa? Não empilhou mais. Só há um jeito de descobrir. Por que bloquear uma escadaria? Deve ter alguma coisa aqui que vale a pena olhar de perto. Eles deixaram o lugar todo revirado. Devem estar atrás de alguma coisa importante. Mano, olha onde é que a gente tá, mano. Lumos. Sai, ô tentáculo. Tá doido, mano? Que isso? Do nada o cara já apareceu aqui. É minha segunda semana no acampamento, mas chegam a cada dia. Os médicos trouxas e alguns de nossos próprios curandeiros estão fazendo tudo que podem por eles. A dor é palpável. Os que sobreviveram à praga são prejudicados pra sempre a sua perda. A febre pode passar, a pele pode curar, escatrizar, mas a tristeza devastadora permanece. Eu vi um homem muito parecido com meu pai, que havia pedido um filho. Eu não poderia suportar. Eu ansiava por lhe dar um pouco de alívio. Estou começando a pensar que os outros estão errados. Eu tenho o poder de ajudar essas almas. Parece tão habitário não ajudá-los quando seria livrados do seu tormento. Olha essa mulher, mano. O magistro de diário da Isidora. Melhor guardar isso. Caraca, dois de sete. Eu viajei aqui para aprender, mas anseio por ajudar. Minha luta interna é esmagadora. É como se a magia quisesse curar. E sou eu quem a impede de fazê-lo. Devo perder a esperança? Me arrependerei para sempre de não ter feito mais? Eu não posso olhar em seus olhos sabendo que eu poderia diminuir o peso da dor da cabeça. Eu vi um homem saindo do acampamento hoje, aquele que me lembrava tanto do meu pai. Certamente não faria mal ajudá-lo. Eu poderia continuar a minha pesquisa, é claro. Mas isso seria uma consequência fortuita de fazer algo de bom com essa habilidade. Acho que esses registros de diários são das viagens da Isidora. E aí? Revele-o. Um treque. E mais coisa para explorar, será? Com franco. Hum. Você não vai acreditar. Posso ver a galeria subterrânea. Hum. Está delirando? Lumos. Acontece comigo também. Fale com o Sebastião. O que é isso aqui, mano? A galeria subterrânea é... É aquele lugar que a gente foi, que ele mostrou para a gente? Sei que parece estranho, mas, sinceramente, nada que você disser vai me espantar a essa altura. Justo. Consigo ver a galeria subterrânea por esta parede de pedra como se fosse uma janela. Isso já aconteceu antes. Estou ouvindo. Acho que é porque eu consigo ver rastros de magia ancestral. Mas você disse que não compreendia essa magia e que não conseguia usá-la. É verdade. E ainda não sei o que tudo isso significa. Mas sei que essa habilidade me permite viajar pelas janelas que vejo. Espera. É possível entrar na galeria subterrânea por aqui? O Omnis não vai acreditar nisso. Isso mesmo. Mas é melhor não contar para ninguém por enquanto. Nem para o Omnis. Entendi. Muito bem, então. Passagem invisível e secreta de magia ancestral. Lá vamos nós. Eu quero ver no que vai dar. Vamos ver, mano. Esse Omnis também está com cara. Porque ele estava protegendo muito essa galeria subterrânea. E a família dele também, mano. Então deve ter alguma coisa cabulosa acontecendo aí. Ou ele não sabe de nada. Ou ele sabe e estava tentando esconder. Mas está conectando tudo aí, velho. Você é louco. E agora? Não é que chegamos mesmo? Por que a porta nos traria aqui? Sebastião, veja. Ó. Ó. Por que esconder um tríptico aqui? Parece que está faltando algo. Que nem aqueles do God of Honor, que você abre e tem os tranços. Vamos ver o que diz. Parece que está faltando algo. Sério mesmo, amigo. Se você falasse, eu nem ia imaginar que está faltando uma coisa aqui. Tá, tem um negócio aí. Alguma coisa útil no bilhete? Mostra o bilhete para o Sebastião. Diagrama de runas. Um símbolo de runa. Já vi os guardiões usarem símbolos parecidos. Estive pensando. Um guardião viveu naquela casa há séculos atrás. E o Rainrock e seu bando estiveram vasculhando por lá. Você disse que os duendes podem estar usando algum tipo de magia ancestral. Acha que a Annie foi amaldiçoada com isso? Não tenho certeza, mas... Acho que não. Não vi nenhum rastro perto da sua irmã. Muito bem. Mas isso não significa que não seja magia ancestral. Ainda temos muito o que aprender. É verdade. Talvez esse tríptico nos leve até as respostas. Então vamos ter que desvendar tudo isso. Mas agora eu preciso falar com o Ominis. Não se preocupe. Não vou contar nada para ele. Eu já disse que aparentemente Salazar Slytherin tinha um escritório secreto aqui em Hogwarts. Não. Pode valer a pena investigar. Alguma ideia de onde encontrá-lo? Não faço ideia. O Ominis acabou de descobrir. Aviso se souber de alguma coisa. Eu não fazia ideia de que visitar a Annie revelaria tudo isso. Minha cabeça está uma bagunça. Mas agradeço por ter me contado. Mandarei notícias. Até mais. Curioso, né? A gente voltou numa sala secreta. A Annie e tal. Level 18 aí. Nossa genialidade. E aí pelo menos a gente voltou para Hogwarts aí nessa brincadeira toda. Não tem que fazer todo o caminho de volta. Mas cadê? Ah, as missões aí. Nova missão disponível. Alguém vai mandar para a gente? Encontre-me à noite perto das ruínas do castelo de Fall Barton. Não conte para ninguém. Caraca, do nada, mano. Tem mais cartas? Será? Será? Ah, só essa? O que é o castelo de Fall Barton? Vamos ver então, galera. Porque a próxima missão é a alta guarda. E temos que comparecer na aula de astronomia também. Acho que é melhor a gente ir lá primeiro. A aula de professora Chá fica no topo da torre de astronomia. Quem é a professora Chá? Vou localizar no ar para a gente descobrir. A aula de astronomia. A gente já foi lá, inclusive. É aquela que a gente sobe o negocinho, eu acho. Ou não? Não, aquela era de adivinhação. Mas a gente já foi num lugar que tinha uns negocinho... Não sei. Vamos lá. Vamos ver que aí a gente mata essa curiosidade. Ah, está lá em cima. Susto. Achei que era essa missão aqui. Inclusive, vamos falar com a pessoa ali primeiro. Já está aqui mesmo? Vamos descobrir qual é essa missão? Já encontrou alguma coisa? Posso conversar um pouco com você? Peraí, primeiramente, deixa eu pegar esse baú. Posso ajudar? Acredito que sim. Eu sou a Sofia. E preciso da ajuda de alguém que esteja pelo menos no quinto ano. Você conhece a Herodiana Burney? Não precisa responder. É óbvio que não. Parece que ninguém a conhece. Só eu. Ela é a maior mestra de depulso da história. Só isso. Até lecionou em Hogwarts. Por um tempo. Que interessante. Não parece tão impressionante. Como nunca ouvi falar dela? É revoltante ela não ser mais famosa. Eu sempre leio sobre as grandes bruxas quando tenho tempo. São tantas. Enquanto lia, descobri que ela construiu uma sala de treino secreta de depulso aqui em Hogwarts. Mas como é típico da Herodiana, a sala só pode ser acessada por quem conhece depulso. Quem não ensinam a terceiranistas, é claro. E você, a terceiranista, então... Entendeu rápido, né? De acordo com o que li, talvez o traje exclusivo dela ainda esteja lá. Queria tanto vê-lo. Será que você pode pegar o traje da Herodiana e mostrá-lo pra mim? Vamos ver o que eu posso fazer. Se me disser aonde ir, verei o que posso fazer. É só ir até o salão da Herodiana. Fica na base da torre de defesa contra as artes das trevas. Você vai achar vários quebra-cabeças de depulso lá, que escondem partes do traje dela. Entendido. Eu aviso se encontrar alguma coisa. Ok. Temos uma missão do salão da Herodiana. Eu devia procurar o salão secreto que a Sofia me falou. Não, mano. Deve ser. Não, não, não. A gente só foi ali pra ver qual era a missão da Sofia. Não dá pra ir em alta guarda. Só tem que... 17 a gente já tem. Ah, tem que aprender Wingardium Leviosa. Que a gente não sabe. Se a gente quiser avançar, vai precisar disso. Mas talvez nessa aula de astronomia a gente pegue o que precisa. Sei lá. Vai ser interessante isso daí. Que a gente, pela primeira vez, vai ficar travado na história. Com obrigatoriedade de aprender Wingardium Leviosa primeiro. Que o level a gente já tem. Mas vamos torcer pra dar tudo certo. Porque tem negócio de tentáculo ali que eu não... E é fantasma. Que eu não sei onde achar. Mas de repente a gente clicando na missão lá, deve achar. Ah, você chama de... A gente não tinha descoberto? Por que temos que aprender astronomia? Tá. Nem imagina hoje. E a sua carta é... O dragão. Isso é empolgante, eu acho. Talvez você tenha uma aventura no futuro. Senhoras... Ah, professora Chá! Astronomia não é adivinhação. Não encontrarão mistérios do universo nas palmas de suas mãos, nem no fundo da xícara de chá. Pena que o céu é nebuloso para sonhadores. Se quiserem se dedicar a uma observação persistente e minuciosa, talvez vocês consigam vislumbrar. Com isso em mente, peguem seus telescópios. Hoje vamos à plataforma de observação. Oh! Que lindo! Ainda não tem o seu? Não pode ser a pessoa nova para sempre, sabia? Pode usar o do Sr. Takar. E aí, eu? Ei, eu posso ajustar isso para você? Não, não. Ajuste o foco sem ajuda. Nossa. O cara. Melhorando. Olha! Olha essa luzinha aí. Espero que todos dediquem suas horas, além da aula, para observar as estrelas. Ficou claro? Mas, professora, está muito frio. O frio não impediu os grandes observadores do passado. Toma essa. Basta olhar para os mapas de astronomia que ergueram pelas terras altas, de onde observaram milênios atrás, as mesmas estrelas acima de nós. Ficou claro? Frio é psicológico, turma. Dispensados. Todo mundo. Olá, acho que não nos conhecemos. Sou a Mitch, um grande entusiasta da astronomia. Ah, pelo amor de Deus. Muito prazer. Ouvi a professora Chá dizer que você não tem um telescópio. Tem um de reserva que você pode usar até o fim das aulas. É, obrigado, mano. Mas eu não posso aceitar o seu telescópio. Não posso aceitar, Mitch. Você pode precisar dele. É sério, pode pegar. Não vou precisar, é o meu antigo. Finalmente consegui comprar o novo Celestia Contemplor. Eita. Já ouvi falar dele, não? É claro que sim. É o melhor instrumento pessoal para observar as estrelas. Mas o meu modelo antigo não está tão ruim. Lente de duende, encantamentos de primeira linha. É triste pensar que está só juntando poeira. É, eu não agradeço, a Mitch. Não foi nada. Enfim, o telescópio está na dispensa logo abaixo de nós. Não tem como errar. Eu preciso terminar uma leitura lá embaixo. Pode me encontrar lá depois e... Leva o telescópio. Preciso conversar com você sobre um assunto. Sempre tem um papo. Enquanto o telescópio do a Mitch na área do depósito. Curioso que essa foi a primeira professora que não pediu para conversar com a nova adição à turma. É o telescópio velho dele? Eu posso usar o telescópio aqui? Parece novinho em folha. Revelio. Confrindo. Uh. Botar fogo nas coisas é uma coisa que você... Ah, uma noite impecável para observar, professor Shaw. E você é recompensado. Eu queria aprender mais sobre astronomia. É extremamente raro encontrar estudantes que se interessam por assuntos celestiais. Por vontade própria. Mas se você deseja mesmo mapear o cosmos, é preciso livrar sua mente das baboseiras que outras pessoas falam. Nós não somos diferentes de mapas celestes vazios, sabia? E sim, telas em branco esperando serem preenchidas com tudo o que o universo pode oferecer. Entende? Entendo. Obrigado. Agradeço, professora. Quero muito observar as estrelas. Fico feliz por isso. Precisa ser em uma noite estrelada. Ó, que bonito. Que bonito. Encontre o amite na plataforma inferior. Eu achei que fosse aqui, mas não é. Claramente a saída é por aqui. Será que não teria um balão aqui, não? Olha ele aí. Ó a coruja. A noite perfeita para... Ah, oi de novo. Trouxe o telescópio. É melhor do que eu esperava. Eu nunca ofereceria a alguém que também admira as estrelas um lunascópio de segunda mão. Mas, tem mais uma coisa. Tá bom, o que que é? Lembra dos mapas de astronomia de que a Shai estava falando? Eu estou estudando um pouco sobre eles. E parece que tem um deles aqui em Hogwarts. Acredito que podemos usá-lo para encontrar constelações escondidas. Ó, que doideiro. E precisa de alguém para te ajudar a achar. Isso mesmo, o que me diz? Ninguém do clube de bexigas quer ir comigo. Disseram que preferiam levar uma cusparada de uma bexiga... Bem, são os covardes. Vamos enquanto as estrelas ainda estão brilhando. Vou te mostrar como usar o telescópio quando chegarmos lá. Prometo. Nem precisa me convencer. Vamos lá. Brilhante. Não vai se arrepender. Vamos? Vamos. Você vai na frente? Caraca. Tá, vamos fazer o seguinte. A gente vai seguir o Amit. Mas a gente vai fazer isso na próxima gameplay. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário aí e se inscreve no canal para mais vídeos de lançamentos, gameplays e assuntos assim como esses. Beleza? Grande abraço, valeu e tchau.